Salve, rapaziada. Eu sou Clemente Nascimento e está no ar mais um Estúdio Show Livre. E hoje, na edição 460, nós recebemos um grupo que volta ao Show Livre não só pelo talento, mas também pelo esforço das suas fãs. Com vocês, Cine. E hoje, na edição 460, nós recebemos um grupo que volta ao Show Livre. E hoje, na edição 460, nós recebemos um grupo que volta ao Show Livre. E hoje, na edição 460, nós recebemos um grupo que volta ao Show Livre. E hoje, na edição 560, nós recebemos um grupo que volta ao Show Livre. isse! O fim de ser alguém, você falou Tanta gente paralisada Como se a própria alma estivesse sob efeito de Botox Tanta gente paralisada Por um lero com o salvador Por seu sócio, Battlebox Não me pinte para o fundo em um segundo Vagabundo me quer onde você está Eu avante diante de tamanha válvula Gente, essa pergunta estava forte, ainda sabe como dar Esse aqui é mais um, esse aqui é mais um, esse aqui é mais Esse aqui é mais um, esse aqui é mais um, esse aqui é mais Desfaz o tom, o fim de ser alguém, você falou Tipo uma merda, só se põe E finge se alguém, você falou Que não foi um, esse aqui é mais um, esse aqui é mais um Esse aqui é mais um, esse aqui é mais um, esse aqui é mais Esse aqui é mais um, esse aqui é mais um, esse aqui é mais Desfaça o tom e finge ser alguém, você valeu, digo amém Desfaça o tom e finge ser alguém, você valeu Muito obrigado Tchau